Olá, o direito à moradia é um direito humano reconhecido em todos os países e previsto na Constituição Federal do Brasil. Por isso, é um bom negócio, do ponto de vista financeiro, construir moradias para venda. E muitas vezes essa negociação é feita com o imóvel ainda na planta. Quem compra deve ter outro direito garantido, o de receber pelo que pagou na data prevista em contrato. E há um instrumento que pode dar mais segurança ao comprador. A pesquisa do mestre José Fernandes do Nascimento fala sobre afetação da incorporação imobiliária. Indução Tributária, Patrimônio de Afetação da Incorporação Imobiliária e a Efetivação do Direito à Moradia. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba, como requisito à obtenção do grau de mestre em Ciências Jurídicas. Orientador, professor doutor Gustavo Rabai Guerra. E daqui a pouco, no segundo bloco, o mestre José Fernandes do Nascimento vai responder as perguntas dos nossos convidados. Agradeço a mestre em Direito Constitucional, Ana Maria Reis, e o mestre em Direito e Políticas Públicas, Breno Zoeller. Mas agora, no primeiro bloco, ele vai falar dessa dissertação apresentada. E como introdução, preparamos um resumo do tema. A incorporação imobiliária tem dado oportunidade a milhares de famílias. Muitas delas usam as economias de uma vida inteira para conseguir uma moradia digna. E como se trata de uma relação comercial, não raras às vezes, com o bem a ser adquirido ainda na planta, há de se ter uma garantia a quem adquirir o bem. É aí que entra a afetação da incorporação imobiliária. Em outras palavras, a retenção do patrimônio da incorporadora dos imóveis. É uma forma de proteger financeiramente o comprador em caso de atraso injustificado na obra, por exemplo. Mas a solução pode não ser eficaz. É o que vamos explicar agora no Academia. Professor, seja bem-vindo ao Academia. Muito obrigada pela presença. Eu sou quem agradece. Professor, quando uma pessoa vai a uma construtora, a uma imobiliária, comprar um apartamento, enfim, um imóvel, essa é uma informação que a pessoa já tem de início? Normalmente, o que a lei determina é que essa informação seja o registro da incorporação. Por se tratar de um direito e uma garantia do adquirente, é interesse da própria incorporadora que essa informação conste da sua propaganda, da sua oferta, porque com certeza isso vai fazer com que o adquirente se interesse por adquirir aquele imóvel. Então, já que é uma vantagem para quem está adquirindo, na prática, existem muitas incorporadoras utilizando dessa questão? Veja bem, as informações que são divulgadas na imprensa, a gente tem muitas informações, isso varia muito de regiões, mas onde há mais divulgação, e principalmente dos benefícios que hoje proporciona a afetação, a adesão tem sido maior. Acontece com relação a empreendimentos, a informação que são divulgadas em jornais, por exemplo, uma informação de uma grande incorporadora que está em processo de recuperação judicial, e essa incorporadora, você para ter uma ideia, o que me deixou bastante decepcionado com a eficácia desse instrumento jurídico, é que essa incorporadora, de um total de 506 empreendimentos que ela tinha, apenas 45 estavam afetados. Professor, para a incorporadora, existe benefício da afetação? O principal benefício para a incorporadora seria a possibilidade dela, seria mais um incentivo, mais uma possibilidade dela fazer negócio. Porque entre as duas alternativas, o adquirente adquirir ou um imóvel afetado ou um imóvel sem afetação, por ter mais garantia um imóvel afetado, certamente o adquirente vai preferir, o comprador vai preferir o imóvel afetado. Esse seria um dos motivos, uma das atrações da opção pela afetação. Mas existe benefício tributário, por exemplo? Bom, aí já entra um segundo aspecto, como a afetação na incorporação imobiliária, ela não é obrigatória, mas opcional, o que acontece? Como incentivo a que esse sistema seja adotado pelo incorporador, o governo instituiu um regime especial de tributação, onde proporciona ao incorporador uma redução significativa de carga tributária. Ok. Professor, todo pesquisador, no momento de fazer uma dissertação, de fazer uma pesquisa, escolhe uma vasta bibliografia para dar suporte a esse trabalho. O senhor escolheu algumas obras, vamos ver agora quais são. Professor, agora o Academia abre espaço para o senhor colocar em prática os outros pontos que ainda não discutimos. Fique à vontade. Bom, o tema envolve direitos fundamentais, o que é o direito à moradia, direito social fundamental à moradia. Envolve incorporação imobiliária e afetação da incorporação imobiliária, que são assuntos de direito imobiliário e direito civil. E também, o último capítulo, que é o quarto capítulo, envolve a questão do regime especial de tributação. Bom, no meu trabalho, eu justifico, procuro justificar por que a concessão e por que a... conceder ao setor de incorporação imobiliária um regime especial de tributação. E aí eu começo a justificativa, seria que no âmbito da política habitacional do governo, sobre a vertente do mercado, um dos instrumentos para se conseguir concretizar o direito à moradia, o instrumento mais eficaz realmente é a incorporação imobiliária. E a incorporação imobiliária, ela tem um componente que, normalmente, envolve um risco para o adquirente do imóvel, que é a aquisição da coisa futura. Quando o cidadão vai numa imobiliária e adquire um imóvel em construção, ele ainda não tem o bem fisicamente. Ele tem uma perspectiva de que esse bem vai ser futuramente construído. Olha, se se tratando de um bem que ainda não tem existência física, é importante que esse adquirente tenha garantias adicionais. E aí surge a afetação como uma das possibilidades de proporcionar maior garantia patrimonial ao adquirente. E a afetação, ela surge, ela surgiu no Brasil como resposta a uma crise que passava o setor habitacional brasileiro, que foi em decorrência da falência da construtora incorporadora em Col. Essa incorporadora, que na época tinha mais de 700 empreendimentos, envolvendo mais de 40 mil adquirentes, se percebeu que parte dos recursos de empreendimentos superavitários foram destinados para outros empreendimentos deficitários. E isso foi a causa da falência de todos os empreendimentos. Se na época existisse a afetação, esse problema não teria ocorrido. Por quê? Os recursos destinados aos empreendimentos superavitários, eles estariam reservados para prosseguir para os próprios adquirentes, o próprio condomínio de adquirentes, prosseguir na execução da obra, concluir a obra e entregar as unidades habitacionais aos adquirentes. Bom, mas a afetação, ela foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro pela lei 10.931, de 2004, só que ele veio com uma deficiência do ponto de vista da eficácia, que por se tratar de uma restrição patrimonial ao incorporador, o que é que acontece? Normalmente, quem é beneficiário da afetação é o adquirente. Então, o normal é que essa garantia, ela fosse obrigatória, só que a lei colocou ela como uma opção do incorporador. E, em sendo uma opção do incorporador, a FK, a possibilidade dela ser adotada pelo incorporador, seria mínima, porque as restrições seriam maiores do que os benefícios. O que é que acontece? Para que esse instituto tivesse plena eficácia, ela veio acompanhada de um regime especial de tributação. E esse regime, ele traz vários benefícios para o incorporador e para o empreendimento afetado. E, dentro dos principais, eu apontaria a simplificação da tributação. Nesse regime, os quatro tributos federais, os quatro principais tributos federais, seriam transformados em um tributo único, que seria o imposto de renda da pessoa jurídica, a contribuição social sobre o lucro líquido, a contribuição para o PIS PASEV e a COFINS, seriam cobradas em uma única forma de cálculo e com alíquota determinada, com percentual determinado. Esse percentual, na implantação do regime, começou com 7%, depois foi reduzido para 6% e, atualmente, ele é 4%. Olha, 4% de alíquota do regime especial de tributação implica e resulta em uma redução significativa de carga tributária. Se comparada, por exemplo, com a sistemática de tributação, que é a mais adotada pelo setor de incorporação imobiliária, o RET proporciona, no caso de uma pessoa jurídica incorporadora que opte pelo lucro presumido sem o adicional, uma redução de 32%. Com o adicional, se ela está sujeita ao adicional, essa redução se eleva para em torno de 40,56%. Então, mostra que o RET realmente cumpre a sua função de ser um instrumento de incentivo à adoção do regime de patrimônio de afetação. Agora, nós encerramos o primeiro bloco e voltamos daqui a pouco com mais debate. É já, já! O Academia está de volta. E, como eu disse no primeiro bloco, recebemos a mestre em Direito Constitucional, Ana Maria Reis, e o mestre em Direito e Políticas Públicas, Breno Zoeller. Eles acompanharam a exposição do José Fernandes e agora vão tirar dúvidas sobre o tema. Fiquem à vontade, então. Vamos começar com você, professora Ana, por favor. Gostaria de me referir a uma doutrina apresentada no seu trabalho sobre a reserva do possível. Uma doutrina alemã que tratou dessa questão da reserva do possível em face das dificuldades materiais, as dificuldades financeiras do Estado alemão. E isso eu falo, inclusive, sobre a transposição dessa doutrina para o caso brasileiro. Mas, eu gostaria de fazer uma relação entre essa doutrina e a política nacional de habitação. Relacionando, então, as duas formas como ela pode ser, como a gente pode visualizar essa questão, tanto na sua vertente normativa, como na vertente material. E na vertente normativa, esse relacionamento com a questão da incorporação imobiliária, que é o objeto do trabalho. Obrigado, professora, pela pergunta. Muito oportuna para aprofundar mais o assunto em debate. A questão da reserva do possível, ela está relacionada diretamente com os direitos fundamentais prestacionais, que se dividem os direitos prestacionais de ordem normativa e de ordem fática. E onde se localiza a teoria da reserva do possível? Exatamente na vertente dos direitos prestacionais de natureza fática ou material. Porque é nessa vertente onde se avalia as possibilidades e as condições do Estado de ter recurso para atender às demandas sociais. Trazendo essa teoria para o âmbito da política habitacional brasileira, nacional, se enxerga ela aplicada claramente no âmbito do sistema nacional de habitação de interesse social. É onde o Estado vai carregar os seus escassos recursos para implementar o direito social à moradia. Já outra vertente, que é a vertente do meu estudo, que é o Sistema Nacional de Habitação de Interesse do Mercado, que é onde se insere o Instituto e a atividade de incorporação imobiliária, diretamente não há nessa atividade a utilização de recursos públicos. Se não há utilização de recursos públicos, a reserva do possível não tem uma aplicação direta sobre esse ângulo. Bom, então, eu enxergo a reserva do possível exatamente quando se trata do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, porque é nessa seara que o Estado vai ter que aportar recursos para aquisição de moradias, proporcionar urbanização de loteamentos precários, de modo a que as pessoas de baixa renda ou sem renda tenham condições de ter uma moradia digna. Ok. Professor? Muito obrigado pela oportunidade de estar te perquerindo, uma obra muito extensa e bem completa. A incorporação, a lei de incorporação, quando ela veio, ela veio, que nem o senhor expôs no primeiro bloco, ela veio para comatar algumas falhas no sistema, no mercado imobiliário. Então, ela impôs um sistema de incorporação, delimitou várias regras, a exemplo que você trata extensivamente, muito didaticamente, no seu capítulo segundo, quando você fala quais são os documentos necessários, é toda uma documentação extensa, proporcionada de incorporação e é obrigatória. Sou pena de você ter tipos penais, multas e assim por diante. Então, a incorporação, para que se oferte a unidades futuras no mercado, você é obrigado a incorporar. Só que viu-se que não era suficiente, com a incógnita, o senhor comentou. Criou-se, então, um patrimônio de afetação pelo 10.931, como uma oportunidade de se alocar para cada empreendimento, recursos e obrigações afetadas daquele empreendimento. Perfeito. Mas, veio a lei e tornou facultativa. Algumas perguntas correlacionadas. O senhor acha que acertou o legislador quando ele deu essa facultatividade? Ou deveria ser obrigatório? Como é o processo de incorporação? A consequência disso, uma vez que se faculta, se praticou uma taxa que não era atrativa para o mercado, se cria um regime especial tributário, onde há uma renúncia, ou, na verdade, se abre mão e abdica de parte da receita, como o senhor mesmo falou. O senhor fez a distinção dentro da reserva do possível. Olha, o mercado, ou você aloca diretamente, através de subsídios, para a população de baixa renda, ou você tem esse sistema apartado, que é para a pessoa com uma renda maior. Mas, quando você abdica de recursos para essa população já abastada, o senhor acha que haveria algum senso de justiça? Ou, realmente, o ordenamento acerta em fazer isso? Ou se renuncia à receita para se dar moradia a pessoas que já têm condições? E, ainda mais hoje, porque dos quatro tributos, ou das quatro espécies que você unifica e reduz a carga, um é o imposto de renda de pessoas jurídicas. Tudo bem. Mas, os outros três estão relacionados à previdência. Numa época de crise do financiamento da previdência, onde se quer limitar os direitos, será que esse tipo de renúncia não deveria, esse rétion deveria ser estirpado do ordenamento, se tornado obrigatório à afetação? Qual a sua opinião sobre isso? Breno, muito oportuna, muito obrigado pela sua exposição. Você me dá a oportunidade de aprofundar mais o assunto e dar mais detalhes sobre a questão da afetação. Primeiro, você foi muito feliz quando afirmou, e acertadamente, no sentido de que a afetação era para ter vindo na legislação de forma obrigatória, assim como foi a incorporação imobiliária, a lei da incorporação imobiliária, ela exige que haja o registro da incorporação imobiliária para todo empreendimento incorporativo. A mesma exigência também deveria ter sido feita com relação ao patrimônio de afetação. E o projeto inicial de autoria, que foi elaborado pelo Instituto Brasileiro dos Advogados, um trabalho feito até pelo professor Namém, Melim, Namém Chalube, a previsão e os projetos que tramitaram na Câmara dos Deputados era no sentido que a afetação seria obrigatória. Ora, se a afetação fosse obrigatória, certamente não haveria necessidade de se, como já expus no primeiro bloco, de se conceder qualquer incentivo fiscal, porque o incentivo fiscal, a redução de carga tributária do RET, a instituição do RET, ela só foi feita para que a afetação fosse atrativa, fosse vantajosa para o incorporador. Ora, se essa medida tivesse sido já determinada na legislação de cunho obrigatório, esses recursos que você muito oportunamente e acertadamente colocou, esses recursos que hoje estão sendo desonerados, estão sendo dispensados de pagamentos por parte do setor de incorporação imobiliária, com certeza esses recursos estariam sendo carregados para outros fins mais urgentes ou mais nobres do Estado brasileiro. Professora? Fazendo, então, um link com a questão abordada na pergunta anterior sobre a facultatividade da afetação e que trouxe, então, esse incentivo do RET, para que se utilize a afetação, eu queria que o senhor abordasse a questão do privilégio, então, ao se adotar esse regime especial de tributação e confrontar com a questão da concorrência, que também é um princípio valorizado pelo nosso Estado brasileiro, na nossa Constituição, na ordem econômica. Professora, mais uma vez, muito obrigado pela pergunta oportuna para se explicar uma vertente importante desse estudo, que é abordar a questão da concorrência. No caso aqui, se poderia avaliar que o regime, ele desequilibra a concorrência, seja no aspecto intrasetorial, entre os próprios incorporadores, em face da redução significativa da carga tributária, passa a existir uma concorrência desigual entre o incorporador que tem o RET e aquele que não tem o RET. E também, um outro aspecto interessante, que seria extra setor de incorporação imobiliária, é a questão da própria redução da carga tributária, concedida a esse setor, uma redução tão ampla, tão elevada, com certeza vai acarretar um aumento de carga tributária em relação a outros setores. E o que acontece é que termina prejudicando setores que vão financiar um determinado setor que talvez não traga recursos suficientes para implementar medidas por parte do Estado que são importantes, como o próprio Breno enfatizou. A questão que a gente vive, é o grande debate nacional, que é a questão do déficit previdenciário, diante de um déficit previdenciário dessa magnitude, e como é que se concede uma redução tão elevada para as contribuições que são destinadas para financiar a Seguridade Social, que é o caso da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da Contribuição para a Seguridade Social, que é a COFISE, e a Contribuição para o PIS e PASEP. Então, de uma certa forma, há uma contradição nessa política de redução de carga tributária para um setor determinado. Ok. Professor Breno? O senhor, no primeiro bloco, comenta que, recentemente, uma grande incorporadora entrou com uma recuperação judicial e apenas um fragmento dos empreendimentos dela estavam afetados, 10%, eu imagino, né? Se existe toda essa vantagem tributária, quais os motivos, ao seu ver, dessa grande incorporadora não ter absorvido em 100% dos seus empreendimentos a afetação patrimonial? Principalmente em um fragmento muito pequeno. Breno, a afetação é uma decisão que o incorporador, para tomar essa decisão, ele tem que avaliar uma série de aspectos. Um dos aspectos que a afetação, de uma certa forma, além da própria restrição da utilização de recursos, o incorporador com a afetação, ele não tem total disponibilidade daquele recurso, aquele recurso captado para aquele empreendimento só pode ser destinado para aquele empreendimento determinado, além disso, ele, em razão da afetação, ele tem que proporcionar uma série de fiscalizações e oportunizar as fiscalizações por parte dos órgãos representativos dos adquirentes, que no caso é a comissão de representantes. E essa comissão de representantes, ela tem o poder de exigir todas as informações sobre o cronograma da execução física do empreendimento, o cronograma da execução financeira e todas as informações de natureza contábil sobre o empreendimento. Inclusive, o incorporador tem que prestar essas informações trimestralmente à comissão dos representantes, que representa os interesses dos adquirentes. Então, a decisão de afetar, ela tem que ser avaliada sob o prisma da redução da carga tributária, mas tem outros aspectos econômicos envolvidos nesse estudo. Por exemplo, essa restrição da possibilidade de fazer negócios extra-empreendimento com os recursos captados daquele empreendimento afetado. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui na academia e pela exposição da sua pesquisa. Eu agradeço a oportunidade da TV Justiça, a intimidade de apresentar o meu trabalho e agradeço também à professora Ana Reis e ao professor Breno. E eu também agradeço a presença dos professores Ana e Breno. Na academia é assim, a cada semana um assunto que serve de tema de teses ou dissertações da área do direito. O seu trabalho pode ser apresentado aqui. Mande um e-mail para a gente pelo endereço academia arroba stf.jus.br Reveja este e outros programas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br Tchau! Legenda Adriana Zanotto